Aqui é mais uma praia daquelas, pra ficar na memória, a gente chegou aqui em Vila Velha, essa aqui é uma das praias, provavelmente, umas que estão ligadas mais ao sul de Vila Velha, pelo que eu percebi, o nome dela é Praia da Barra, mas eu vou confirmar aqui com os moradores. Senhoras e senhores, chegando em Vila Velha, no centro de Vila Velha, na verdade, está aí naquele lado, lá no fundão, e essa daqui é a praia, em tese teremos que enfrentar, vamos ver se vai enfrentar ou não, pra chegar até lá, e mais uma vez chegando pela praia. E aí, estamos chegando em Vila Velha, a gente ia pela praia ali, ó, conforme combinamos, mas não deu certo, a areia é muito fofa, então a gente está vindo aqui por cima, mas vale também, e ali, ó, a capital de Vila Velha, dá pra ver os prédios, creio eu, embora tenha um sol aí batendo em frente da câmera, né, estamos nessa aí, ó, daqui a pouco chegamos lá, mais um destino alcançado, a gente vai ficar aqui em Vila Velha descansando aí um diazinho, porque esses dias todos a gente está pedalando. Praia do Ribeiro, do lado do Farol de Santa Luzia, aqui em Espírito Santo, né, nem se mais nada, Estado Espírito Santo, e Vila Velha. E aí, dá uma olhada aí, ó, praia do Ribeiro agora, vista de cima, praia não, né, um canal aqui, na realidade, onde tem algumas embarcações de pescadores, que provavelmente pela manhã aí estão partindo aí pra pescar. Vila Velha, essa é a ponte que leva o pessoal aqui de Vila Velha para Vitória, capital do Espírito Santo. E aí, mais uma missão cumprida, mais uma missão cumprida. Chegamos em Vitória, mais uma Vitória em Vitória, olha que legal. Aí galera, olha quem está ali atrás de mim, a ponte é. E aí galera, beleza, beleza? Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Saindo de Vila Velha, na verdade não, saindo de Vitória, Vila Velha o quê? Vila Velha já ficou pra trás, de Vitória. Aqui você vê várias pessoas se exercitando aí na pista. Vitória, ciclovia, o calçadão aqui, ó, sendo bastante utilizado, hein. Vitória é um lugar bem interessante, hein. Estamos aqui no centro do município de Serra. Serra, sou feliz. Olha lá, viu o Marzão ali, ó. Aê galera, valeu, valeu. Vilmar, muito obrigado, valeu pelas educações aí. Tava aqui filmando, aqui é o centro de Serra, não? Não, aqui nós estamos saindo da Serra, aqui é o último destaque da Serra, na Valmeida, aqui já atravessa pra Fundão. Aqui já é Fundão. É, atravessou a ponte. Mas ainda está no município de Serra. Aqui ainda é Serra, aqui é Serra. É Fundão. A pontezinha pra cá ainda é Serra, de lá já é Fundão. Caramba, cara, valeu, obrigado, hein. Mais uma informação aí do Gilmar. Gilmarzão, aqui é a Praia Grande do município de Fundão, Espírito Santo. O negócio é bonito pra caramba aqui, hein. Olha que escultura maravilhosa, é feito de restos de metal, né? Dá uma olhada aí, ó. Show de bola, né? Aí, ó. Mais coqueiro no Coqueral. Aqui tem três, quatro tanques enormes, aqui referente à fábrica de celulose. Aqui provavelmente eles utilizam pra fazer a limpeza, alguma coisa do gênero aí. na fabricação do papel mesmo, assim, né? Não sei se dá pra ver aí direito, porque, enfim, ó. Aqui foi o melhor lugar que eu consegui pegar. Com esse sol lascado na testa, nós aqui em Aracruz, vindo de Vitória, dá uma olhada ali, ó, atrás. Um parque aquático, cara. Que coisa louca, hein. Eita vontade de dar um mergulho ali, né? Dá pra dar um mergulho assim, né? Sensacional, né? Show de bola. Show de bola.